No dia 13 de novembro, mais ou menos daqui a 31 dias, eu e você temos um compromisso marcado com o primeiro dia do Enem. Então hoje eu vou te mostrar como eu estudei no meu último mês do meu ano de preparação. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Teu, sou estudante de medicina da USP, quinta maior nota do Brasil no Enem 2021, e hoje eu vou te mostrar tudo o que eu fiz no meu último mês de preparação pro Enem, quando eu consegui 168 acertos na prova. Mas uma coisa importante sobre o vídeo de hoje, pessoal, é que o que eu vou falar aqui hoje pra vocês vale principalmente pras próximas 3, 4 semanas de estudo. Então o estudo na última semana, realmente naquela semana de véspera, imediatamente antes do Enem, foi um pouco diferente, na verdade bastante diferente. Então aplica isso que eu vou passar aqui hoje pra vocês nas suas próximas semanas, e na semana de véspera você volta aqui e assiste o vídeo de como estudar na última semana antes da prova, e aí você estuda da maneira que eu vou falar naquele vídeo, beleza? Mas bora lá então pro conteúdo. Na minha preparação eu dividi esse último mês de estudo em 5 pilares extremamente importantes, que cada um tem sua importância, que vão compor o seu resultado lá na reta final, vão compor a sua evolução agora nesse momento. Esses 5 pilares são, primeiro, conteúdos essenciais que ainda não foram estudados e matérias atrasadas, o segundo, aprofundamento pra domínio, o terceiro, refino, o quarto, revisões, e o quinto, simulado. Então a gente tem todos esses 5 pilares, e eu vou explicar pra vocês o que fazer pra cada um desses 5 pilares, mas eles precisam estar presentes no seu estudo nesse último mês. Em primeiro lugar, a primeira coisa mesmo que eu acho que é essencial fazer agora, que eu fiz, que eu acho que é muito importante que você faça, é olhar tudo que eu já estudei, de tudo que eu deveria ter estudado, de tudo que eu ainda tinha pra estudar esse mês, dá uma bela olhada e fala, beleza, disso aqui, o que é essencial? Do que cai com certeza na prova e que eu ainda não vi? E o que é mais ou menos? O que não cai tanto? O que dá pra eu jogar de lado? Por que é importante fazer isso? Nesse último mês, a gente infelizmente não tem tempo de ver tudo. Então aqui agora é hora de selecionar. É melhor não ver uma matéria que é mais ou menos X, que cai vez ou outra, do que você deixar de ver uma matéria que é extremamente importante. Então uma das coisas que eu fiz no meu cronograma, na minha vida, no meu estudo nessa reta final, foi realmente olhar e reformular tudo. Falar, olha, o que é essencial que eu ainda não estudei, que eu preciso ver, que eu deixei atrasar e eu preciso colocar em dia, que tava lá no meu cronograma, mas agora eu vi que não vai dar tempo. Ver o que é essencial e manter, e organizar um horário nessas próximas semanas pra isso. Em compensação, aquilo que não era essencial, aquilo que realmente ficou jogado pra esse canto, tem, por exemplo, capacitores, uma matéria que eu atrasei e que nem é tão importante assim, deixei de lado, e você realmente precisa deixar isso de lado, porque nessa reta final, agora é hora de priorizar, ou direcionar melhor foco. Se você tá em dúvida de quais são essas matérias, depois que você terminar o vídeo aqui, vai lá no meu penúltimo vídeo do canal e assiste o vídeo sobre o cronograma. No meu vídeo do cronograma, eu liberei o PDF pra vocês gratuitamente, de um cronograma com tudo que é essencial pra essa reta final, tudo que você precisa garantir que você vai estudar. E aí lá, com base naquele cronograma, você dá aquela conferida. Ah, isso aqui eu já estudei, beleza. Isso aqui eu ainda não estudei e preciso estudar. Isso aqui eu ainda não estudei, mas não tá no cronograma, então não vou estudar. E aí você consegue fazer essa primeira análise, que é essencial. Mas agora, a segunda coisa que eu fiz no meu último mês de estudo e que eu acho que foi importantíssimo foi o aprofundamento de domínio. Esse aprofundamento foi essencial pra me dar muito mais segurança, pra me dar muito mais confiança e velocidade na hora de resolver a prova. O que é mais ou menos esse aprofundamento? Eu peguei todos os conteúdos que eu já tinha estudado, que eu tinha certeza que eu sabia que eu já tava bem, mas mesmo assim, pra alguns conteúdos, eu fiz um segundo estudo de aprofundamento. E por que eu fiz isso? Justamente porque, seguindo ali a mesma lógica daquele cronograma de tudo que mais cai que eu liberei pra vocês, eu peguei os principais conteúdos que a chance de aparecer na prova era altíssima, eu falei, não, eu vou reforçar isso aqui, eu vou garantir que eu vou acertar essa questão, porque se a chance de cair é muito grande, eu tenho que estar do meu lado 100% preparado pra acertar o que mandarem. E foi exatamente o que eu fiz e que foi muito importante. Porque às vezes cai uma matéria que é batida, que todo mundo sabe que vai cair, tipo ecologia. Só que aí você vai ver que cai de uma maneira um pouco diferente, uma maneira um pouco aprofundada e você não consegue resolver. Se você faz esse aprofundamento, a chance de você conseguir lidar com essa questão é ainda maior. Então, muito provavelmente, você vai ganhar ainda alguns acertos. E agora, a terceira coisa que eu fiz no meu último mês, e isso aqui foi uma das coisas mais importantes pra eu conseguir ir tão bem quanto eu fui, é o refino. Esse refino se divide em três etapas, três etapas. A primeira é o refino ali do conteúdo mesmo. É como se fosse lapidar o conteúdo bruto que você estudou, que você aprendeu, aquela matéria, para o modelinho do Enem. Beleza, então eu entendi o que é ecologia. Agora eu vou entender como que a ecologia cai no Enem. Como que é a ecologia do Enem. Beleza, eu entendi a eletrodinâmica. Agora eu vou entender a eletrodinâmica do Enem. Então, a primeira etapa é como se fosse lapidar esse conhecimento que eu entendi pro Enem. Porque, afinal de contas, eu queria fazer a prova do Enem. Eu precisava ir muito bem na prova do Enem. Então, essa lapidação, esse refino mesmo, me ajudou a estar mais preparado pra aquele modelo de prova, pra ser menos pego de surpresa, pra ficar menos em dúvida. Segunda coisa, que é extremamente importante, conhecimento do modelo de prova. Mais uma vez, eu ia prestar o Enem, o meu foco era o Enem. Então, eu precisava conhecer aquela prova com uma palma da minha mão. Eu precisava conhecer cada partezinha, cada pegadinha, cada distrator, cada questão modelo. O questão modelo era uma coisa que me ajudou demais da conta. Então, conhecimento do modelo mesmo, ali da maneira que as perguntas são formuladas, realmente ter aquela malícia, aquela maldade em lidar ali com a pergunta, tudo isso foi uma coisa que me ajudou muito a me sentir muito mais seguro, muito mais natural fazendo a prova. Então, isso aqui é a segunda coisa importantíssima do refino. E a terceira coisa, estratégia de prova. Já tá mais que na hora de ter uma estratégia bem consolidada. Então, eu já tinha a minha estratégia, mas eu fui lá, melhorando, 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 e agora na reta final eu coloquei pra valer mesmo. Fazia todo o simulado, toda a prova antiga, como se fosse valendo, cronometrando o tempo, marcando o quanto demorava em cada área, pra ter certeza que a minha estratégia era boa, que ela funcionava, e que ela era bem adaptada pra mim, pros pesos que eu tinha como prioridade. Então, a estratégia de prova tem que ser assim, tem que ser bem testada, tem que ser bem planejada, você tem que fazer coisas diferentes e ver o que funciona e aquilo que não funciona. Tem que ser uma coisa que é realmente adaptada pra você e exclusiva pra você. estratégia de prova não é você assistir um vídeo na véspera do Enem tentar imitar o que a pessoa falou pra você fazer porque vai dar errado com certeza. Então, esses foram os três pontos do refino. Primeiro, lapidar o conteúdo. Segundo, conhecer o modelo. E a terceira, estratégia de prova. E agora, a quarta coisa que foi importante, mas que na verdade foi mais um ponto de lucidez no meu estudo, digamos assim, foi revisão. Eu tive a consciência de olhar e falar, olha, eu estudei um ano pra chegar até aqui, eu não vou conseguir revisar em um mês tudo que eu estudei em um ano. Se eu for tentar, eu vou revisar as coisas bem mais ou menos, eu não vou dar uma devida atenção pra isso, então eu dei uma afastada e falei, beleza, eu vou revisar o que eu tô mal, o que eu tô errando. Então eu pegava pela prova antiga, tudo que eu estudei e que eu errei, eu ia lá e dava uma revisão especial pra isso. Eu gastava um tempo do meu dia com isso. Eu refazia o estudo daquele conteúdo pra ter certeza que eu não ia errar, porque esse era o objetivo da minha revisão nessa altura do campeonato. Não era só ver um monte de coisa, mas sim tentar rever, retrasar a melhora, pra memória, aquilo que eu já tinha esquecido, aquilo que eu aprendi, mas que eu desaprendi, aquilo que eu tava esquecendo e errando. Então, a minha revisão foi muito direcionada pelos meus erros nas provas antigas. Isso aqui é um ponto essencial, porque se vocês tentarem revisar tudo, pode ser que você não conseguisse revisar nada e você só vai estar perdendo tempo. Você vai passar tão rápido por tudo que a falta de profundidade não vai deixar um negócio entrar no seu cérebro, entende? Então, eu acho que um ponto muito importante é ter moderação na revisão. E claro que você pode conciliar isso tudo com provas antigas, que vão te dar uma revisão mais geral, porque na prova você vai fazer um monte de questão de várias coisas diferentes e tudo isso vai te dar ali contato com vários conteúdos e naturalmente você tá fazendo essa revisão mais global. Só que na hora de escolher uma coisa pra revisar, dá uma atenção especial e revisa aquilo, ao invés de tentar revisar um monte de coisa com pressa. E já que a gente falou das provas antigas, a gente entra aqui no quinto ponto, que foi realmente a realização de provas antigas. Uma coisa essencial nesse último mês foi fazer muita prova antiga. Mas quando eu falo muito é porque eu fazia três provas antigas por semana, três provas de 90 questões, não três provas primeiro e segundo dia, era ou o primeiro dia ou o segundo. Às vezes, por exemplo, eu fazia duas provas no segundo dia e uma do primeiro dia, ou às vezes o contrário, mas o que importava pra mim era três provas bem feitas, bem realizadas, três provas de 90 questões. Eu sentava lá, marcava no relógio cinco horas, que era o tempo da prova, e fazia. Em três dias da minha semana eu fazia isso. Depois eu fazia uma boa análise da prova, uma boa análise dos modelos. Então, fazer essa prova antiga me ajudava em várias coisas, em várias outras, vários dos outros pilares também, porque me ajudava a ver as matérias que eram importantes e eu não tinha estudado e eu precisava estudar. Me ajudava também a revisar, porque eu dava uma passada por tudo e me ajudava a mostrar o que eu precisava revisar. Me ajudava principalmente no refino, me ajudava demais, porque eu estava fazendo aquela prova, tendo contato direto com o modelo do Enem. Ali eu testava a minha estratégia, eu conhecia as questões modelo. Então, a prova antiga é uma coisa central nesse último mês. Tem que fazer muita prova antiga. Às vezes você vai falar, olha, já fiz todas. Aí eu recomendo que você refaça algumas, principalmente as mais recentes, e concilia com os simulados. Mas não deixa de fazer a prova antiga, porque ela é o melhor simulado que existe. Afinal de contas, ela já foi uma prova oficial do Enem há algum tempo atrás. E esses aqui foram os cinco pilares do meu estudo no meu último mês de preparação. O último mês da minha vida que eu estudei para o Enem foi isso que eu fiz. E eu acredito que todos esses cinco pilares foram muito importantes, por isso que eu estou passando isso aqui para vocês. E eu acho que vocês deveriam ter em alguma quantidade esses cinco pilares do seu estudo também. Talvez, de acordo com o seu nível, você vai ter mais um do que o outro, mas no final das contas, eu acho que equilibrar tudo de acordo com a sua necessidade. Mas sempre, tendo um pouquinho de cada, vai ser essencial, vai ser crucial para você ter uma boa evolução agora na reta final. E antes de a gente terminar o vídeo, uma última coisa importantíssima é que hoje, segunda-feira, no dia que esse vídeo está sendo postado, a gente começou a promoção de reta final do Destrinchando o Enem. Então, o que é o Destrinchando o Enem? É um material com 135 questões modelo que sempre caem ali na prova do Enem, ano após ano. Porque a prova do Enem é uma prova extremamente modelada, apesar da gente não perceber, todos os anos, boa parte das questões são questões modelo. Então, lá no Destrinchando o Enem a gente realmente destrinchou a prova do Enem. A gente pegou em cada um desses modelos para as quatro áreas, linguagens humanas, natureza e matemática, vários modelos de questões que vão estar na prova de 2022, isso eu te garanto. Então, com base nisso, a gente analisou cada modelo, a gente te ensina a identificar, a gente te ensina o conteúdo teórico que você precisa saber para resolver aquela questão daquele modelo. A gente ensina possíveis variações, tudo isso, para que lá na hora da prova você consiga aumentar seus acertos nesse último mês de estudo, você consiga bater o olho na questão e já saber resolver, ganhando muito tempo e principalmente também você consiga eliminar aquela sua dúvida entre duas alternativas, porque quando você conhece o modelo, você resolve de uma maneira muito mais direta. Então, está aqui no primeiro link da descrição, a inscrição no Destrinchando o Enem, promoção de reta final exclusiva. Por hoje eu vou ficando por aqui, se esse vídeo de hoje te ajudou, se inscreve aqui no canal se você não foi inscrito e se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu vou trazer por aqui e amanhã, inclusive, está tendo um vídeo novo porque agora é reta final para o Enem, vai ter vídeo todas as semanas, pelo menos umas três vezes por semana. Aquele abraço e bons estudos.